Comunidade na cena de hoje vai até Marechal Rondon, na divisa entre Aracaju e o município de São Cristóvão. Por lá, ciclistas denunciam a situação precária de uma passarela em frente à Universidade Federal de Sergipe. Ela fica bem ao lado da ciclovia. Minha gente, não existe nenhuma mureta de proteção. As placas metálicas já estão todas se soltando. Olha só, vocês já acompanham aí nas imagens. Faz medo algum vândalo arrancar uma placa dessa para vender nos ferros velhos e o ciclista ou pedestre aí não ver. Vamos acompanhar a reportagem completa. Olá, meus amigos da TV Atalaia. Até mais ou menos 11 meses que entramos em contato com a Prefeitura de São Cristóvão para resolver essa problemática aqui. Isso aqui é a ciclovia que logo atrás fica a UFS. Muitos ciclistas e pedestres passam por essa localidade, por essa ponte aqui metálica que já está se acabando. Como vocês podem ver, cheio de buraco e algumas placas já estão todas subindo. Ou seja, um perigo para nós ciclistas e pedestres. Aqui não existe nenhuma sinalização. Agora mesmo, nós estamos providenciando uma sinalização por conta própria. Vamos colocar aqui aquelas fitas zebradas para alertar a nós ciclistas sobre esse perigo aqui. Tem mais ou menos 6 meses que entramos em contato com o DR e ficamos sabendo que existe já um protocolo aberto referente a essa ponte metálica que é a manutenção dela. Só que até o momento, meus amigos, nada foi feito. Então contamos com o apoio de vocês para que mais uma vez a gente possa resolver essa problemática aqui junto aos órgãos competentes. Muito obrigado. É realmente a situação como a gente está vendo aí causa perigo para ciclistas, para pedestres e para motoristas também de carro, né? A gente está vendo que é uma vala, um vão aberto. Enfim, fica a denúncia feita. O local é na ligação aí, Aracaju, São Cristóvão. E a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco uma nota explicando o porquê dessa situação. Se é que existe algum porquê. Porque a gente quer saber, é a data, é o prazo para que seja solucionado. Então meu diretor está me avisando que já está colocando aqui para eu trazer para vocês essa informação. Dizendo que o governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, informa que o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe já fez vistoria na passarela sobre o rio, que liga os municípios de Aracaju e São Cristóvão. O DER informa que em breve publicará a licitação para a recuperação de toda a estrutura, aguardando os trâmites finais da autorização. E aí eu já adianto para vocês, né? Continua essa nota, meu diretor, é isso? Quanto à falta de iluminação no local, o órgão informa que iluminação pública é de responsabilidade dos municípios. Mas eu já adianto que, imagine, ainda vai abrir uma licitação para depois dessa licitação, hein, seu Joel? Para depois dessa licitação ainda ter todos esses trâmites, para depois executar a obra. Enquanto isso, os ciclistas vivem assim, com essa realidade, os pedestres, os motoristas, com a vala aí, podendo causar algum acidente. Em relação à iluminação, fala que é de responsabilidade dos municípios. Cadê o posicionamento dos municípios, então? Estamos mantendo contato com as prefeituras, inclusive, e esperamos um posicionamento. Cadê o posicionamento dos municípios.